Definitivamente, o antigo aterro, que já estava selado há 25 anos, vai passar a ser aquilo que já há 25 anos estava pensado que fosse, que era ser uma nova área de parque urbano da cidade de Lisboa. E Lisboa vai ganhar e vai ficar com esse espaço urbano. Mas vai ser também a grande oportunidade de pagar a grande dívida que a cidade de Lisboa, que a área metropolitana, que o país tem para com o Conselho de Louros, que é permitir agora ao Conselho de Louros passar a ter também uma verdadeira frente ribeirinha que possa fruir, que possa utilizar e que valorize efetivamente todo este território na imensa capacidade que tem. Porque basta olhar para esta fotografia, sobretudo se fosse tirado ao contrário, e estivéssemos aqui a ver o que é o estuário do Tejo para perceber o absurdo de ocupar um território destes com este Parque de Contentores. E quero aqui agradecer ao Ministro Pedro Nunes Santos e ao Engenheiro António Lourenge, que então presidia as investidoras de Portugal, a grande determinação que tiveram em dar execução à decisão que tomámos na reunião que já se referiu o Dom Américo, de efetivamente proceder à remoção deste Terminal de Contentores. E, Sr. Presidente, antes das jornadas começarem, nós temos que assinar o alto de cedência do Estado ao Município de Louros, toda esta área do território, porque depois de 30 anos de espera, é melhor que fique tudo passado escrito, devidamente carimbado e notário, para que ninguém tenha alguma vez alguma ideia de não fazer aquilo que está decidido há 30 anos ser feito.